Levar cidadania para as comunidades mais carentes do Brasil. O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, vai atender este mês moradores do Piauí, Maranhão e Tocantins. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse trabalho é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Desde 2005, o Projeto Rondon já levou mais de 12 mil estudantes universitários a cerca de 800 municípios em ações que buscam o desenvolvimento de comunidades carentes. No último dia 20, teve início a Operação Velho Monge, no Piauí. A gente conversa agora com o General Ivan, que ele é coordenador geral do Projeto Rondon. Boa noite, General. O senhor pode explicar para a gente como esses estudantes universitários podem ajudar essas comunidades carentes? Que tipo de ações são realizadas? Boa noite. Eles auxiliam de diversas maneiras. Os grupos são multidisciplinares e o foco é nos multiplicadores, professores da rede pública e nos agentes de saúde, enfim, pessoas que vão multiplicar o conhecimento que eles levam a esses municípios. Esse mês, três estados vão ser atendidos. O projeto tem regiões prioritárias? Normalmente se busca as cidades onde há mais carência. Então, o Nordeste tem sido um foco, algumas regiões da Amazônia também, mas outros estados também não estão descartados. Nós já estivemos em 26 estados da federação. Quais são as áreas de atuação? O senhor pode dar alguns exemplos? Administração, farmácia, enfermagem, comunicação social, medicina, veterinária. Então, os grupos, como eu disse, são multidisciplinares. Eles vão aos municípios e os alunos procuram levar os seus conhecimentos a esses multiplicadores. Obrigada, general, pela entrevista. As duas operações realizadas agora em janeiro, a Operação Velho Monge, a Portal da Amazônia, tem 700 estudantes e professores de 68 instituições de ensino superior. Ao meu lado está a professora Surama Miranda. Ela tem estudantes que são integrantes do projeto. Boa noite, professora. Como a participação desses universitários pode ajudar na carreira deles e na formação universitária? Veja, é um mundo novo que eles vão conhecer, saindo da capital do país e conhecendo realmente quem são esses brasileiros, como vivem esses brasileiros, ou seja, eles vão trazer novas experiências e isso vai agregar valor profissionalmente para eles. A senhora tem uma turma agora que embarca na próxima sexta-feira para a Operação Portal da Amazônia. Como está a expectativa desses alunos? Olha, a expectativa é enorme. Somos uma equipe, 10 componentes aí. E hoje, falta menos de 48 horas aí. E a nossa expectativa é de abranger essa comunidade, passar o melhor que a gente pode contribuir para que eles possam favorecer o comércio local, a saúde, a educação. Ou seja, contribuir para que essa cidade se torne uma cidade sustentável, para que seja uma comunidade que possa não só desenvolver economicamente, mas nas áreas mais sociais, ter um melhor atendimento nas localidades. Obrigada, professora, pelas informações. Quem quiser saber mais sobre o Projeto Rondon, pode acessar o endereço defesa.gov.br.projetorondon. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina.